Hoje vou mostrar para vocês como fazer este lindo laço que fica um luxo de fita de cetim com fita de organza. Nós vamos precisar como material para o laço vai ser quatro pedaços de 20 cm por 2,5 cm de largura, que é a organza, e quatro de 20 cm por 2,5 cm de largura, que é o cetim. Para o centro, este lacinho pequeno vai ser um pedaço de 14 cm por 2,5 cm de largura. E um círculo de feltro, que eu sempre gosto de colocar atrás para ficar mais seguro, que é de 2 cm e uma base, dependendo do que vocês queiram fazer, cola quente e agulha e linha. E assim ficou pronto. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E até a próxima!